Dois cantores da nova geração da música maranhense fazem um show hoje à noite em São Luís com muito reggae, música, negra e lirismo. Paulão e Número Rodrigues se apresentam no Odeon, no Centro Histórico, a partir das 10 da noite. Você vê agora a agenda na mira e o roteiro completo para o seu fim de semana. Olá, boa tarde! A sexta-feira dá largada para o fim de semana e por isso a agenda na mira chega agora com as dicas do que rola de hoje a domingo. Começamos com os destaques do cinema. Em A Intrometida, Suza Sarandon é uma mulher para quem a maternidade não é um dever, mas sim uma vocação. Viúva está sempre aparecendo na casa da filha sem avisar. A filha acaba de terminar um relacionamento e decide mudar para outra cidade. A mãe vai atrás e lá acaba se relacionando com o policial. A maldição da floresta. Tem um cara que aceita o emprego numa floresta na Irlanda, esperando encontrar uma vida nova para ele. A mulher e o filho recém-nascido. Mas ao chegarem na casa nova, um agricultor o alerta para não mexer naquelas terras sagradas. O casal vai ter que lutar para proteger o filho e sobreviver diante de misteriosos seres que habitam a floresta. Em Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição, um homem é obrigado a reativar seu lado criminoso quando o amor de sua vida é sequestrado. Na mão do inimigo, ele é forçado a viajar pelo mundo para executar três assassinatos impossíveis, fazendo o que sabe de melhor, fingir que os crimes foram acidentes. De volta ao Cine Praia Grande somente amanhã, a sessão Cine Classics exibe um grande sucesso do cinema. O poderoso chefão, estrelado por Marlon Brando, Al Pacino e Robert Duvall. Na tela, Marlon Brando é um Dom Vitor Corleone, o chefe de uma família da máfia em Nova Iorque. Um clássico assinado pelo consagrado diretor Francis Ford Corpola. Super Fantástico Musical é o espetáculo que será apresentado pela primeira vez em São Luís neste fim de semana. No palco, uma história de uma banda que já está na terceira idade. Entre músicas e diálogos, o grupo vai passando pelas diversas frases do passado e do presente. É amanhã no auditório da Fiema, em duas sessões. Sábado também é dia de mais um bailinho na Catedral, em São Luís. O pancadão do DJ da casa Flávio Duranes e mais Geraldo Lima e DJ Júnior Pulga vai agitar a boate na Península da Ponta da Areia. Na favorita pub no Maiobão, rola hoje a festa de lançamento do cantor Dino Reis e a trupe, em carreira solo, com presenças dos grupos Misturô, Gruvaê e do cantor Ivan Marques, entre outros convidados. Música eletrônica e forró fazem parte da trilha sonora da terceira festa do arco-íris, a Noite da Diversidade. Hoje, na Choperia Paraíso, no retorno da Forquilha, em São Luís. Só as melhores dos anos 80, 90 e 2000 animam o projeto Retromix, uma viagem no tempo com o DJ Lúcio Pará e convidados. Amanhã, na diretoria shows Antiga Jamaica Brasileira, também na capital. Só perdoa a besteira. Aldi Weber e Banda apresentam hoje, no bar Baião de Dois, no Quatrac, o show A Dona do Bar, com o repertório de sorprências e arrochanejos e músicas do último CD da cantora. Também nesta sexta, Heraldo Ébano e o grupo Ponto Sem Nó, levam o samba de gafieira para o Arapuca Bar, no Coajá. Hoje tem o melhor da MPB com Marcelo Arruda e convidados, a partir das 8 da noite, no Boteco da Ilha, no Residencial Pinheiros. Bruno Chinoda, Swingarte e Levada do Teco são as atrações deste sábado, na inauguração do Prime Pub, no centro de Santinês. Em São Luís, Beto Errong e Canelas Pretas se apresentam amanhã no espaço Novas Fronteiras, no Vinhais, já antecipando as músicas do CD que vêm por aí. O grupo Misturou festeja mais um aniversário amanhã, na choperia Quebra Galho, na Madri Deus, e chama os grupos Gruvaer, Calanguer, Tô Legal e Reflexão, entre outros convidados para a festa. Na cidade de Morros, a radiola estrela do som rola as pedras na domingueira do reggae, em Bar do Neto, com direito a um mergulho nas águas do Rio Una. No roteiro de shows, destaque para o primeiro encontro de cantores do Forró do Maranhão, Natália Leite, Wesley Dantas, Diel França, Paulinho Maia e Eli Cantor, são só alguns dos nomes que vão subir amanhã no palco da Casa Top 3 São Luís Noturno. Cantor e compositor de samba de raiz, Serginho Miriti, autor de Deixa a Vida Me Levar, é convidado especial na comemoração dos dois anos do projeto Samba de Iaia. Amanhã, a partir das seis da tarde, na Casa de Iaia, no Olho d'Água. E para a alegria do seu imenso fã-clube, o grupo Rapa volta a São Luís, em show da turnê de divulgação do seu novo disco. É hoje com participação especial de Raiz Tribal, Cadu Ribeiro e Orquestra Invisível. Falcão e sua turma encerram hoje a Agenda na Mira. E eu me despeço de vocês, lembrando que na semana que vem, a Luísa Batalha volta com as melhores dicas para o seu fim de semana. Beijo para todos, tchau!